Uma coisa que eles têm é a bandeira dos Estados Unidos sempre ali. Não sei. Aqui é a casa que vem na fase de cap, mais uma vez. Com flores naturais. O seu bonete da parte de baixo tem aqui o depósito e depois que marca o nível para ser enchido novamente. Isto está precisando de ser enchido. Então, nós temos uma grande caixa de água para fazer a marcação. Para fazer a marcação. Isso significa? Tudo que precisamos fazer. O que nós temos de fazer na parte de baixo. Então, o primeiro que nós vamos fazer quando nós vamos lá, é que nós vamos limpar os panos. Hey! Você conseguiu algo de novo. Dylan é um engineer que ele é um工事. Theramente. Então eu vou fazer essas coisas. Então, eu vou fazer isso. Vamos fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. Acabando todas as patras. Você vai começar a fazer o cara nele sustento. Então, para as far as sarcas a sermos do lado. Certo, antes de abrir as coisas. Então, vamos começar a fazer essa produção. Eu estou limpar a casa do Baida para secar, como é histórico. Então, estás achando tudo? Não sei de socorro, vamos lá ver agora. É uma boa ideia. Oh sim. Quanto mais perto do baida, menos motion você está gastando. Quanto mais próximo estiver o baú. Daí mais menos menos menos. Ah, ok. Desculpe. Sim.